Isso é eco-mercado de trabalho. O eco-mercado de trabalho, a gente precisa ser muito criativo para saber explorá-lo bem. Criar coisas novas, porque isso tudo é novo. Fomentar, exatamente, essas coisas não existem. Você não abre um classificado de domingo e aparece lá, preciso de reflorestador para recuperação ambiental. Isso não existe, é muito difícil. Você tem que estar, ao mesmo tempo, fazendo esses processos de capacitação com a comunidade, com os jovens, e também articulando políticas públicas para que a demanda pelo trabalho desses jovens surja. Entendi. Quer dizer que, então, se tiver algum parceiro nosso desse outro projeto que eu comentei com você, que quiser fazer as neutralizações, o próprio Instituto Florestal tem os parceiros e os grupos que podem nos ajudar a fazer esse trabalho? A verba a gente vai conseguir através dessa parceria com as empresas dentro do nosso projeto. O que a gente precisa é das áreas. No fim, é esse programa que você falou, porque a nossa ideia também, a princípio, era estar, ao mesmo tempo que está fazendo um trabalho ambiental, está gerando renda, emprego, melhorando a condição de vida das pessoas. Isso é importante. Isso é importante. Se você for reflorestar, tudo que gira em torno do reflorestamento é importante. A finalidade, muitas vezes, é sequestrar o gás carbônico. Mas a gente também está melhorando a qualidade da água, a quantidade da água, a disponibilidade dela. A gente está refrigerando o clima. A gente está gerando espaços para lazer, para espiritualidade. Muito bom, muito bom, muito bem. Como é que estamos de tempo? Tem mais seis minutos? Que legal, dá tempo para a gente falar mais algumas coisas aqui. Tem, eu estou vendo no catálogo aqui, Rodrigo, tem aqui, Prefeitura de Caieiras, São Bernardo do Campo. Isso aqui está tudo em vigor, essas parcerias aqui. Estão em vigor. Santos. Santos, infelizmente, está desativado no momento. Mas a gente tem núcleos hoje em Guarulhos, em Franco da Rocha, desculpa, Francisco Morato, Franco da Rocha vai ter no futuro. Caieiras. Guarulhos tem? Guarulhos tem. Cotia, em Budas Artes, em Buguaçu, Itapicerica da Serra, São Bernardo, Santo André, Diadema, Cubatão, Paraibuna. Nossa, muita gente. Itapicerica. Muita gente. São Paulo também. São Roque. Cajamar está aqui. Cajamar. Inclusive lá tem uns trabalhos muito bons de reflorestamento também. E aqui tem uma série de parceiros. Banco Mundial, Unesco, Fundação das Nações Unidas, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Fundação Florestal. Ou seja, é um projeto de envergadura. Esse projeto aqui, na minha opinião, isso aqui tem que virar um modelo para o país todo. Não sei como é que vocês estão pensando de forma estratégica isso aqui para levar isso aqui para frente. Existe proposta da Unesco de que esse modelo seja replicado não só em outras regiões do Brasil, mas em outras regiões do mundo. A Unesco é uma grande apoiadora e ela tem divulgado muito esse programa. É uma forma de recuperação ambiental virar inclusão social. Muito bom. Adorei tudo isso daqui. Era melhor do que eu pensava. E vamos, para não deixar para o final, você deixar aí a sua recomendação, a sua palavra final, que tem esse aqui, a Avaliação Ecosistêmica do Milênio, que é considerada o IPCC dos ecossistemas. O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, esse órgão da ONU e da Organização Meteorológica Mundial, que tem os cientistas que fazem os relatórios e tal, que juntam os relatórios, o conhecimento. Então, a Avaliação Ecosistêmica do Milênio é considerada o IPCC dos ecossistemas e mostra o estado de saúde dos ecossistemas mundiais e o que está comprometendo a sobrevivência no planeta. Qual foi uma breve conclusão desta avaliação? Agora você vai ter que ter poder de síntese. A Avaliação Ecosistêmica do Milênio pretendeu fazer, assim como o IPCC avaliou como está o clima da Terra hoje, a Avaliação Ecosistêmica do Milênio procurou responder qual é o estado de saúde do planeta. Ok. E chegou à seguinte conclusão. Dos serviços ambientais, serviços ambientais são aqueles benefícios que nós obtemos a partir da natureza, como água, regulação climática, turismo, biodiversidade. De 24 serviços ambientais, 16 deles estão em estado de comprometimento. Certo. Se a gente não reverter isso, a gente vai ter comprometido o bem-estar humano na face da Terra, no planeta, nos próximos 50 anos. Paralelamente ao combate às mudanças climáticas, a gente precisa conservar os ecossistemas do planeta. Porque é capaz até, se a gente não fizer nada, que esses ecossistemas se deteriorem antes que as mudanças climáticas cheguem e acabem com eles por outras forças. Então não é um alarmismo gratuito. É um estudo, né? É um estudo e a gente tem que mobilizar forças realmente para conservar o que existe de recurso natural, de serviços ambientais e de biodiversidade no nosso planeta. Porque isso são tudo dados, pesquisas, não é só a boa vontade. Isso já é necessidade. É consenso científico internacional. Qual a sua mensagem final para os nossos ouvintes? É muito parecido com a que eu deixei anteriormente, de as pessoas se engajarem e estarem pressionando o governo, o setor privado, os outros setores da sociedade a fazerem o seu papel, fazerem a sua parte em relação à conservação do meio ambiente. Já não é mais aceitável no pleno século XXI, com tudo que a gente já conhece, que as florestas sejam devastadas da forma como estão sendo feitas, que o meio ambiente ainda não tenha o devido destaque na política pública planetária de uma forma geral. A gente precisa acelerar e rápido a forma com que o meio ambiente... A gente precisa ganhar mais atenção para a questão ambiental e aumentar agressivamente os recursos e os esforços que são colocados a favor da questão ambiental e da questão da mitigação das mudanças climáticas. É urgente. Muito bom. Rodrigo, obrigado mesmo pela sua participação, segunda vez que você vem aqui nos ajudar a trazer essa informação e conhecimento importante para a população, para o ouvinte e vocês, ouvintes, eu quero agradecer mesmo do fundo do coração, porque sem vocês não existiria esse programa e não existiria a chance de estarmos aqui fazendo o nosso trabalho. Então, um abraço para vocês e até o próximo programa. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.